Notícias do nosso tempo. Na monarquia existe uma separação entre o Estado que fica e os governos que passam. Os primeiros ministros, chefes de governo, passam. O rei, chefe de Estado, fica. Se o primeiro ministro for ruim, não é preciso sofrer por quatro, mais cinco anos. Simplesmente muda-se o governo sem aquelas famosas instabilidades ocasionais no decorrer do período. Se a crise for brava, vem lá e bota brava nisso. O rei convoca novas eleições. As crises de governo passam. Mas o povo, você, fica no poder através do seu rei. Afinal, com o rei, não tem mau tempo. Não é à toa que o sol é o astro rei. Não é à toa que o sol é o astro rei.